How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. Just let you leave without a trace. Repete aí, ó. How can I? Devagarzinho. How can I? Perceberam aí? Can ligando com I, com som do N. Can I? How can I? How can I just let you walk away? How can I just let you walk away? Just let you walk away. Just, just, o som do T, trava antes de completar e já traz let. Just, just, let. E let ligando com you, let you. Aí o T vai ficar um pouco chiado. Let you. No início. How can I just let you walk away? Walk away. Esse L aí, você pode ignorar. Walk. E tem um som de O, né? Walk. Walk away. O som do K ligando com a, away. Walk away. How can I just let you walk away? How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. Just let you leave without a trace. Just let you leave. De novo, just. Ela isolada. Just. O som do T, ó. T, t. Just. Mas aqui, quando chegar no som do T, você bloqueia, para e já traz let. Just let you leave. E aí, mais uma vez, let, ligando com you, o T agora fica no chiado, né? Let you. Just let you leave. Essa palavra aí, ó. Repete. Leave. Um som de I, assim, bem forte, né? Os lábios um pouquinho tensos, né? Leave. Leave. Just let you leave without a trace. Without. Ligando com A. Without a. O som do T, né? Without a. Without a trace. Just let you leave without a trace. Just let you leave without a trace. E o som final de trace é o som de S. Não tem S, mas é o último som da palavra. Trace. Without a trace. Do início. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. Out a trace. When I stand here. Repete aí, ó. When I. Som final de when. Ligando com I. When I. When I stand. When I stand. Começa com o som de S. Stand. Stand here. Essa palavra aí, ó. Here. Da maneira que ele canta, a gente quase não escuta. Porque ele já vai trazendo a próxima palavra. Quando I stand here. When I stand here. Taking. Taking. Ligando com every. Taking every. O som de N, de taking. Ligando com every. Taking every. Taking every breath. Breath. Repete aí, ó. Breath. Último som é o som do TH. TH aqui vai ter um som semelhante a S, a F. Mas com a língua como se estivesse mordendo aí a ponta, né? Breath. Taking every breath. With you. With. Ligando com you. With you. When I stand here. Taking every breath. Bom, a palavra every. Você tem um V. Depois tem um E. Só que você reduz bastante esse E. Já liga o V com R. E trazendo o Y também. Olha só. Every. Every. Taking every breath. With you. When I stand here. Taking every breath. With you. You're the only one. You're the only one. Who really knew me at all. Really knew me at all. You're. Repete, ó. You're. Você pode falar you are. Esse R, E que aparece aí, né? É a palavra are. Are. Então, você poderia falar you are ou you're. You're. You're the only one. TH é the. Som final. Agora vai ser o som final de I, né? The only. The only one. Repete aí a palavra. One. One. The only one. You're the only one. You're the only one. Who. Who really. Really knew me. New. New. Me. At all. Who really knew me at all. A palavra at. At. O som do T vai ligar com all. Ficando, parecendo com R, né? At all. At all. You're the only one. Who really knew me at all. Who really knew me at all. E cantando essa parte, é mais ou menos assim. Vamos lá. How can I just let you walk away? How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. You're the only one. Who really knew me at all. How can you just walk away from me? How can you? Agora o can ligando com you. Can you? How can you? How can you? Just walk away. Just walk. Walk. Ligando com away. Mais uma vez, né? Walk away from me. From. Termina com o som do M. From. From. Você já traz o M de me. From me. From me. How can you just walk away from me? How can you just walk away from me? How can you just walk away from me? When all I can do is what you live. When all I can do. Repete, ó. When all I can do. Você repete devagarzinho. Depois que você pegar as manhas, aí você vai acelerando, né? Pra tornar isso mais natural pra você. Devagar. When all I can do. When vai ligar com all, com o som do N. When all. When all. O L de all. Vai ligar com I. Então, ligando as três palavras. When all I. When all I can do. When all I can do is what you leave. When all I can do is what you leave. Repete, ó. When all I can do is what you leave. Watch. Ligando com you. Watch you. Chiando aí o finalzinho, né? Tch, tch. Watch you. Watch you leave. Mais uma vez, ó. Leave. Som de I bem marcado. Leave. Leave. When all I can do is what you leave. O som final meio que liga sutilmente aí com watch. Watch. Is what you. Is what you leave. Cause we, cause. O som final de cause. É um som de Z. Ligando com we. Cause we, cause we shared. Cause we shared the laughter. Olha só como a palavra shared vai ligar com da. No presente seria share. Terminando com o som de R. Share. Share. Muito comum hoje nas mídias, né? Compartilhar as coisas. Share. Bom, aí quando você coloca o D, tem o som final do R. Share. E aí você traz só o som do D. Ignora o E. Shared. Shared. Só que aqui, você vai pegar esse D e já unir com da. Da. Share. Da. Share. Da. Cause we shared the laughter. And the pain. Você escuta essa palavra aí, ó. Risada. Riso. Laughter. A grafia leva você pra outro lado, né? Então você tem que dar atenção que você tá ouvindo. Laughter. Laughter. Because we've shared the laughter and the pain. Repete, ó. In the end. Ligando com o D, o D de end. Você segura de atrás, D. And the, and the pain. Because we shared the laughter and the pain. Because we shared the laughter and the pain. Because we shared the laughter and the pain. And even shared the tears. And even shared the tears. And even, and even shared the tears. Mais uma vez, shared, ligando aí, né? Shared, meio que ignorando o D final de shared. E já trazendo D, D. Shared, shared the tears. And even shared the tears. Even shared the tears. You're the only one who really knew me. You're the only one, you're the only one who really knew me at all. You're the only one who really knew me at all. Vamos tentar cantar essa parte aí, bem de verga. Vamos lá. How can you just walk away from me? When all I can do is what you leave? Because we share the laughter and the pain. And even share the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a... Som de K final aí de take. Take. Liga com A. Tem a letra E, mas termina com o som do K. Take. Take. E aí liga com A. Take a, take a, take a look, look at me, at me. Olha só, o T de at, at. Eu meio que seguro ele lá no ponto onde eu produziria e já trago o me. At, me, at me. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. There is just an empty space. There's just an empty space. There's just an empty space. Primeira palavra aí, ó. There. Repete, ó. There. TH aqui vai ter um som de D, de V, de Z, parecido com tudo isso aí. Coloca a língua, como se fosse morder a ponta. There. Depois traz um som de E. There. E um som de R e termina no. There. Só que aí tem apóstrofo S. There's. There's just. There's just an empty. O T de just vai ligar sutilmente aí com N. Just an empty. Just an empty space. A frase toda. There's just an empty space. So take a look at me now. There's just an empty space. There's just an empty space. There's nothing. And. O som do D final, você ignora ali atrás. There. In. There's nothing. There's nothing left. In. There's nothing. 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 TH aqui tem um som mais parecido com F com S. A língua também como se estivesse mordendo aí a ponta. Nothing. Nothing. There is nothing. There is nothing left here. There is nothing left here. 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 There's nothing left here. Just a memory. To remind me. To remind me. Remind me. Remind me. There is nothing left here. To remind me. Just a memory. Just the. Just the. Final de just. Você já traz. The. Just the. Just the. Just the. Memory. Memory of your face. O F. O F tem som de V. Of. Of. Já liga com your. Of your. Of your face. Just the memory of your face. Take a look at me now. Take a look at me now. Take a look at me now. There is just an empty space. Ele repete isso aí. There is just an empty space. And you're coming back to me. Repete. And you. And ligando com you. And you're coming. And you're coming back. Coming back to me. And you're coming back to me. And you're coming back to me. Is against the odds. Is against the odds. Is ligando com against. Com um som de Z, né? É o S que tem um som de Z ligando com against. Is, is, is against. Is against the. Final de against. Que é o som do T. Against. Você segura o T. Já vai trazendo um D. The. Is against the. Is against the odds. Odds. Is against the odds. And you're coming back to me. Is against the odds. And that's what I've got to face. Repete. And that's. And. Mais uma vez. O D de and. Você segura. Reduz bastante. Já traz. That's. And that's. And that's what I. What. Ligando com I. What I. And that's what I've got. What I've got. What I've got to. Got to face. And that's what I've got to face. Got. O som do T. Você segura. Já traz. To. Got to. Got to face. What I've got to face. Vamos cantar aí o refrão bem inveigazinho. Vamos lá. So take a look at me now. There's just an empty space. And you're coming back to me. Is against the odds. And that's what I've got to face. I wish. Just made it. Turn around. I wish. I wish. Finalzinho de wish. É um som chiado, né? Wish. I wish. I could. Pode ligar com I. Wish I. I wish I could. I wish I could just make you turn around. Just make you. Make. Ligando com you. Make you. Just make you turn around. Turn. Ligando com around. Com o som do N. Turn. Turn around. I wish. I could. Just make you turn around. I wish I could just make you turn around. I wish I could just make you turn around. Turn around and see me cry. 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 There is, mais uma vez aí, there is, there is so much, there is, there is, ligando com so, there is so much, there is so much, I need to say, need, termina com som do D, need, mas aí você iria atrás, to, o D vai meio que colar com to, need to, need to say, there is so much, I need to say, there is so much, I need to say to you, there is so much, I need to say to you, much, ligando com I, much I, much I need to say to you, there is so much, I need to say to you, There's so much I need to say to you So many reasons why So many reasons So many reasons Reasons So many reasons why You're the only one Who really knew me at all Who really knew me at all Vamos cantar aí Mais uma vez, bem devagarzinho I wish I could just make you turn around Turn around and see me cry There's so much I need to say to you So many reasons why You're the only one Who really knew me at all So take a look at me Espero que vocês tenham gostado da aula Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo